Foi um trabalho, como eu falei, muito complexo. Para chegar ao final, em quase um ano, a gente conseguiu concluir a investigação com o iniciamento de 16 pessoas físicas e duas pessoas jurídicas. A Polícia Civil entregou o melhor resultado possível. Concluímos a investigação com praticamente um ano e, em decorrência da complexidade daqueles fatos, envolveu um esforço quase hercúlico por parte da Polícia Civil. Praticamente 400 servidores estiveram envolvidos diretamente na investigação. Nós temos ainda, atualmente, em curso, alguns exames aguardando identificação, porque, ao todo, foram recuperados, até hoje, 1.004 segmentos. Então, existe uma câmera frigorífica aqui no IML, que tem caixas individualizadas de zinco, onde se pretende deixar os segmentos individualizados por caixas até que seja encerrada a busca ou até que as famílias decidam pegar os seus segmentos e sepultá-los juntamente com o segmento inicial, caso já tenha sido sepultado, ou sepultá-los uma primeira vez, caso ainda não tenha sido sepultado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL